E aí pessoal, tudo bom? Hoje o dia vai ser pegado, hoje é sábado, sábado 11 de dezembro e amanheceu hoje puxado e barulhento. Não sei se vocês conseguem escutar, mas tá tendo um barulho grande aqui na frente da minha casa aqui. Estão enchendo uma laje, enchendo uma laje aqui da construção e muita gente trabalhando aí. Um barulho grande. E hoje vou tirar um pedaço aqui do meu dia aqui. Vou sair da rede aqui um pouco. Tirar um pedaço aqui do meu dia pra dar uma organizada nesse jardim aqui ó. Tá um pouco bagunçado aqui. A grama tá grande. Tem saquinho de planta. Tá tudo tomando conta aqui. Esse pé de maracujá já precisa ser podado. Tá muito grande, muito desordenado também. Tirar o dia hoje aqui pra dar uma organizada nesse aqui. Então é isso. Hoje é dia de trabalheira. Dia de labuta. Vamos lá. Tchau. 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 Até que fim acabei, pessoal. Trabalho, trabalho grande. Cuidado do jardim aqui ó. Não é fácil. Dá trabalho. Muito trabalho mesmo. Tem que gostar. Se não gostar, não vai não. Mas deu pra... Deu pra ajeitar mais uma coisinha grama, pôr mais a paradazinha. Aqui. Não sei se vocês perceberam, mas eu decidi acabar dando uma tirada aqui no pé do maracujá já que tava muito avançado pra cá. Amanhã ou mais tarde eu ajeito mais aqui também. Mas é isso aí. Ainda deu pra botar umas mudazinhas de espada. Espada de São Jorge aqui. Esse vaso tava ali meio abandonado. Acabei fazendo umas mudazinhas de espada. E é isso. Aos pouquinhos a gente vai... Vai dando forma aqui no jardim. Aqui é só a parte da frente de minha casa. Um pedaço pequeno. A parte grande tá lá pra trás. É lá onde eu vou tentar fazer um mini-sítio. Embora que aqui... Eu plantei até um pé de... Um pezinho de abacate e a gente sabe que ele cresce muito. Né? Vou mostrar aqui pra vocês aí. Tá pequenininho aqui, ó. Deixei... Deixei esses vasos aqui. Ao redor aqui pra proteger por conta do cachorro. Mas ele já tá aqui bonitinho. E a gente sabe que... O pé de abacate, ele... Cresce demais, né? Fica bem grande. Mas aqui a área ainda dá... Ainda comporta. Essa areazinha aqui... Ainda dá pra... A parte aberta aqui dá pra... Dá pra deixar o pé de abacate aqui tranquilo. E agora... Agora é rede. Agora é descanso. Valeu aí, pessoal. Fique ligado aí que... Vem mais vídeos por aí. Tranquilo. Quem gostou aí, deixa... Deixa algum comentário aí, se puder. Um likezinho. E se inscreve no canal também. Tá? Isso aí dá... Dá motivação aqui pra gente... Produzir mais e mais aí... Vídeos aí pra vocês. Beleza? Valeu aí. Vídeos aí. Tchau.